É sempre desafiador estruturar ilustrações com cenas de ação. Mais desafiador ainda é imaginar uma figura tão emblemática do folclore brasileiro e caissara como Epupiara. Quando falamos de monstros em geral, estamos tratando muitas vezes dos relatos dados por pessoas que presenciaram um fato inexplicável, que viram uma criatura que muitas vezes foge de qualquer comparação. Nessas horas, é comum que as pessoas descrevam características antropomórficas ao desconhecido. Tinha braços parecidos com os de um homem, tinha bigodes, orelhas grandes similares às humanas e por aí vai. Tais relatos ajudam o ilustrador a criar uma visualização de criatura e servem como base para sua concepção de forma mais criativa.